Música Sado, uma tradição que expressa perfeitamente a cultura japonesa de hospitalidade. A história do Sado começa no século XV. Grandes mestres do chá, como Senori Kyu, colocaram o foco da arte na hospitalidade e na interação entre aqueles que servem e aqueles que tomam chá. Ao longo dos séculos, surgiram diferentes escolas e tradições de chá. Hoje, mais de 1,3 milhão de pessoas praticam esta arte. Em Sado, as ações seguem uma maneira específica, mas os detalhes diferem entre as escolas. Dominar esta arte requer muito tempo e prática constante. Os alunos aprendem a se levantar finamente do tatame. Quando caminham, nunca pisam no limiar da sala. Primeiramente, a tigela é cuidadosamente limpa com um pano especial. Até a dobradura do pano segue um procedimento determinado. O chá usado é matcha, folhas de chá verde em pó. Para fazer o chá, mistura-se o matcha em água quente. A mão direita segura o batedor de bambu, enquanto a esquerda segura a tigela de chá. Esse movimento é feito com todo o braço e não apenas com o pulso. Aqui, ao servir o chá, a anfitriã gira a tigela para que a frente fique voltada para a convidada. A convidada gira novamente a tigela para não beber pela parte da frente. Regras precisas ditam desde como segurar os implementos até onde colocar cada item. A anfitriã decora a sala de chá com o arranjo de flores que representam a estação. Práticas repetidas e dedicadas levam à compreensão da cerimônia do chá. Através da prática, aprende-se a perceber os quatro princípios da cerimônia do chá. A harmonia na sala de chá. O respeito um pelo outro e por toda a existência. A cerimônia do chá não é algo que você pode fazer sozinho. Trata-se de interagir com outras pessoas, criar um espaço onde possamos ter respeito um ao outro. A cerimônia do chá faz com que haja pureza no ambiente e em todas as coisas ao redor. O objetivo dos nossos preparativos e procedimentos é eliminar qualquer coisa que perturbe a nossa mente. Penso que todos os atos têm o objetivo de acalmar o espírito. Através dos três princípios, a harmonia, respeito e pureza, os convidados chegam ao quarto princípio, o estado de plena serenidade. Todas as coisas que vemos e tocamos satisfazem os sentidos. A cerimônia do chá é maravilhosa, na maneira como estreita os laços entre todos os participantes. Acalmando a mente e refinando o espírito de hospitalidade. Por mais de 400 anos, esse tem sido o apelo da cerimônia do chá. A 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 cerimônia do chá.